Eu posso te falar uma coisa? Eu sei que nessa divisão a gente tem o Iron Rodgers, o Matthew Stafford, mas a gente tem que prestar atenção nas defesas da NFC Norte. Esse foi o setor que as equipes mais evoluíram da última temporada pra essa. No draft, os Bears trouxeram um linebacker, os Vikings e os Packers um corner, e os Lions fizeram do ex-coordenador defensivo dos Patriots o seu novo head coach. E aí It's gonna be where Keenum's gonna try to work the ball on the boundary. Keenum steps into it, pass is caught! Ai, ai, esse lance. Mas vamos lá. Minnesota Vikings. O time foi muito bem na última temporada, com 13 vitórias e 3 derrotas, sendo só uma dentro de casa. Mas para esse ano a missão é muito mais difícil. Eles vão enfrentar a NFC Oeste, que na minha opinião é uma das divisões mais difíceis da NFL. Eles pegam o Iron Rodgers duas vezes por ano. Também vão enfrentar um tal de Eagles lá na Filadélfia e um tal de Patriots lá no Gillette Stadium. Ou seja, essa é uma das missões mais difíceis para o Capitão Kirk. As 5 primeiras semanas vão nos dizer pelo que os Lions vão brigar. Se é pelos playoffs ou se é por uma boa posição no draft de 2019. Na semana 1, o time enfrenta os Jets, seguidos dos 49ers. Depois vem os Patriots, Cowboys e os Packers em casa. Só depois vem a Biowick. O novo head coach é o Matt Patricio, que veio lá dos Patriots. E eu sei que o meu cinegrafista gosta muito dele. Mas eu acho que ele vai precisar de mais de uma temporada para poder arrumar a casa e levar o time para frente. Na temporada passada, o Green Bay Packers somou 7 vitórias e 9 derrotas. 4 dessas 7 vitórias foram enquanto o Iron Rodgers ainda não tinha se machucado. E as outras 3 foram em cima dos Browns, Buccaneers e Bears. Com o Iron Rodgers em campo, foram só 2 derrotas. É muito claro, o nome do time é Green Bay Rodgers. Com ele, é um time que pode chegar no Super Bowl. Sem ele, é um time muito, mas muito limitado. Gente, finalmente a gente vai poder ver o Mitchell Trubisky jogando desde a semana 1 com o Chicago Bears. Outra coisa que anima bastante é a dupla de linebackers, com o Danny Traveita, que veio lá dos Broncos. E a 8ª escolha geral do draft, o Hocam Smith. Mas o diferencial mesmo dessa equipe vem na parte técnica. O time trouxe para ser o novo head coach o Matt Nagy, que estava lá no Kansas City Chiefs. Conseguiu tirar o melhor do Alex Smith e trabalhou os últimos 10 anos com o Andrew Reed. Ou seja, dá para esperar muito na próxima temporada e nos próximos anos do Chicago Bears. E aí pessoal, você concorda comigo? Não? Por que não? Deixa nos comentários então. Curte, compartilha esse vídeo. E eu fico por aqui. Falou e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho